Mato Grosso do Sul chega a 24 mortes pelo Covid-19, o último deles apresentado em Dourados, um senhor que mora em Guatemi. Nós estamos recebendo o secretário de saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende. Geraldo, quais os investimentos que Mato Grosso do Sul está fazendo com relação a essa pandemia? Mato Grosso do Sul hoje está se destacando a nível nacional como um estado que melhor resultados tem no combate à Covid. Inclusive, fomos matéria no Estado de Minas, o principal jornal de Minas Gerais. Ainda ontem também recebi, nesses grandes programas de entrevistas nacionais, a pessoa mencionar, olha, por que não se espera um Mato Grosso do Sul? Por quê? Porque o governador Reinaldo Azaluz e a Secretaria de Estado de Saúde, desde o primeiro momento, construiu algo inédito e que se o país tivesse se servido desse exemplo, logicamente nós teríamos menos casos no país. A unidade. A unidade com todos os poderes, poder judiciário, poder legislativo, a Assembleia Legislativa tem sido parceira, a unidade com os poderes executivos dos municípios, prefeitos, prefeitas, a unidade com as equipes de saúde dos municípios, todos 79 secretários e secretárias, juntos para fazer o enfrentamento do Covid-19. O nosso principal inimigo é o coronavírus e a intenção do Mato Grosso do Sul, que desde o princípio manifestada pelo governador Reinaldo e pelo secretário de Estado de Saúde, nosso objetivo é salvar vidas. O nosso maior patrimônio são as vidas do Sul-Mato Grosso do Sul, e é com esse objetivo que nós estamos fazendo e em todas as medidas fizeram com que o estado hoje do estado no Mato Grosso do Sul. O estado com menor número de casos, o estado com menor número de óbitos, o estado com menor incidência de Covid-19 proporcionalmente à sua população, o estado com menor taxa de ocupação de leitos, de UTIs e leitos clínicos. Nós estamos apoiando desde o pequeno município, lá na região norte, na região leste, aqui na região de fronteira, a capital, que estão colhendo esses resultados. Esperamos que apesar de hoje nós constatarmos a pouca lesão da população ao único remédio que existe contra o coronavírus, que é o isolamento social, e aí a população não tem sido muito colaborativa e tem dado, assim, mostras muito fortes de que pouco valoriza a vida aqui em Mato Grosso do Sul. Nós queremos acreditar que esse crescimento está sendo exponencial nos próximos dias, nós queremos barrar e fazer com que tenhamos um melhor desfecho da doença aqui no Mato Grosso do Sul, evitando, consequentemente, mortes e tendo menos casos ocupando nossas leitos de UTIs. Secretário, muito se fala em datas, e o senhor tocou agora em datas. Existe uma data que a gente pode dizer de um aumento ou de uma diminuição dessa pandemia? não existe data, existe vários estudos. Nós precisamos de pensar sobre todos eles e tirar o sonho desses estudos. Nós encaminhamos e o governo do estado desde o primeiro momento disse tudo que a Secretaria de Estado de Saúde nos solicitar, mas nós vamos fazer esse encaminhamento. E tem sido assim, o governador tem respeitado as decisões, saídas da saúde. Esses estudos podem nos dar indicativos, mas não temos a precisão de qual é o dia que vamos ter o maior número de casos, de quando que nós vamos cessar, de quando que nós vamos ter uma curva de declínio. Certamente, hoje, tudo isto pode acontecer de acordo com a tesão da população. Se a população achar que está tudo normal e a gente vê aqui, lá em Campo Grande, vê aqui em Dourados hoje, que as pessoas estão acreditando que isso é uma gripezinha, que isso é um resfriadinho e não é. Não se morre tanta gente de gripe, não se morre tanta gente de resfriadinho. É uma doença letal, principalmente em faixas etárias, como está demonstrando os estudos em todo o mundo. Isso, data para o declínio, nós não temos. Nós sabemos que dias terríveis estão para chegar. Dias de muito choro. Eu não quero que Mato Grosso do Sul se transforme num mar de lágrimas. E, por isso, eu tenho devotado, até com risco da minha própria vida, da vida dos meus servidores, dos meus colaboradores, e os mais de 59 mil servidores de saúde dos municípios do Estado, junto com os Estados, estão colocando as suas vidas em risco para salvar outras vidas. Se a população for colaborativa, nós podemos ter uma ascensão mais equilibrada. Caso isso não se dê, nós podemos ter picos enormes nos próximos dias. E aí sim, medidas de rigor, medidas de contenção da nossa gente vai ter que ser tomada. Sob pena para a gente ter colapso da saúde, como acontece em outros estados, Brasil afora, e como aconteceu no mundo todo. No país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, aconteceu na Itália, aconteceu na França, aconteceu na Espanha. E esses exemplos têm que servir para que nós tiremos lições. Bom, a cloroquina, o senhor é médico, a cloroquina tem um aumento de preço muito grande em nossa cidade, inclusive para manipulação. O senhor defende a cloroquina? É a saída, não é a saída? Hoje, fala-se em muitos medicamentos. Olha, isso virou uma questão política. Cloroquina, hidroxicloroquina e vermectina, tudo isso está demonstrado que alguns estudos mostraram algum benefício. A grande maioria dos estudos mostraram que não tem eficácia nenhuma e nós estamos agora naquela situação de que o paciente, a família do paciente, cabe a manifestação do desejo de ter esse medicamento à disposição e cabe ao médico assistente prescrevê-los ou não. Com o consentimento da população, no Mato Grosso do Sul, nós temos esse medicamento para ser disponibilizado àqueles que entenderem que o seu uso poderá ser benéfico à sua vida. E desde que o médico prescreva, desde que o paciente aceite ou um de seus familiares manifeste consentimento. O senhor, cerca de 15 dias atrás, o senhor já havia dito que Dourados teria um aumento significativo nos casos e ele teve. Por que disso, deputado ou secretário? Porque nós temos aqui em Dourados, como também aconteceu em várias partes do mundo e não foi só na nossa região, os chamados super espalhadores. São grandes rotas interestaduais, são grandes empresas, principalmente empresas do ramo de frigorífico, do ramo de mineração. E no Mato Grosso do Sul, os dois eventos mais significativos se deu em unidades da cadeia da proteína da carne, frigoríficos. Lá em Guia Lopes, nós conseguimos conter essa expansão, tivemos ajuda dos prefeitos da região, tivemos ajuda dos vereadores, tivemos ajuda dos servidores da saúde, que apesar de poucos, e às vezes com as debilidades que têm, as pequenas cidades têm uma equipe de saúde qualificada e a altura dessa guerra, eles mostraram uma devoção enorme, nós contivemos esse surto epidêmico lá na região sudoeste. Nós queremos ver que a parceria de todos os agentes pode acontecer aqui em Dourados também, nós evitarmos o alastramento desse surto epidêmico. Hoje a principal preocupação da Secretaria de Estado de Saúde e do Governo do Estado é com a macro região de Dourados, e principalmente com Dourados. Eu faço aqui um apelo, já fiz esse apelo à Secretaria Municipal de Saúde, para que nós possamos fortalecer nossa vigilância epidemiológica, que nós possamos fortalecer a atenção primária saúde para monitorar todos os casos positivos, todos os seus contatos, disponibilizarmos de servidores que estejam aparelhados, equipados, qualificados para fazer esse monitoramento. Caso não tenhamos nos próximos dias, poderá a doença ter uma expansão enorme em Dourados, e Dourados pode ser o primeiro município do estado a ter um colapso da sua rede. Hoje, mais de 60% dos pacientes com Covid positivo em Mato Grosso do Sul, que estão necessitando de leitos clínicos e de leitos de UTIs, estão nos hospitais de Dourados. Nós temos um quantitativo ainda insuficiente de leitos para toda a nossa gente. Hoje eu venho aqui para disponibilizar mais 70 leitos clínicos doados por uma grande empresa. Era isso que eu ia te perguntar, quais as suas ações em Dourados hoje? Hoje, mais de 79 leitos clínicos para dois hospitais de Dourados e um de Naviraí, além de ter garantia de mais 20 leitos clínicos para o Hospital da Porta da Esperança, da Missão Evangélica e UAS. 30 leitos de UTIs para os próximos dias doado também para a grande empresa e nós trouxemos. E aí o Ministério mandou, através da nossa mediação, no sábado, e nós mandamos 20 monitores ou ventiladores pulmonares. 10 servem para montar UTI e 10 para as unidades de transporte, veículos que transportam os pacientes que necessitam de ventilação mecânica. Esses 10, com mais 10 monitores que nós havíamos comprado, dá a possibilidade de ampliarmos já, para agora, 10 novas leitos de UTIs lá no Hospital da UFGD. E com essa doação dessa grande empresa nacional, nós vamos ter mais leitos de UTIs, 15 deles no Hospital da Universidade Federal da Grande Dourados, 5 lá em Naviraí e 10 em Campo Grande. Quero também sonhar e buscar realizar esse sonho. À medida que nós tivermos mais equipamentos, nós suprimos lacunas e podemos remanejar, inclusive, de algumas regiões para outras regiões, caso seja necessário. Mas o nosso objetivo, nós temos um compromisso, eu jurei, enquanto médico, fazer, preservar a vida. O governador Reinaldo tem esse compromisso e me disse que o maior patrimônio que Mato Grosso do Sul tem são a vida do Sul, Mato Grosso do Sul, vamos preservar essas vidas. E nós vamos esquecer todas as divergências políticas do passado, onde elas estejam, em qualquer desses municípios. Nós temos uma boa interrupção com 79 prefeitos e prefeitas, com todos os secretários estaduais e secretários municipais, com o objetivo de construirmos um verdadeiro exército para enfrentar o nosso inimigo comum, inimigo de todo o povo brasileiro, de todo o povo planeta afora, que é o coronavírus. E isso que nós estamos fazendo. Viemos também trazer equipamento de proteção individual, aquilo que nós podemos arrumar, que nós estamos entregando hoje, apesar de recursos importantíssimos, que nós já repassamos para todos os municípios do estado, e Dourados já teve mais de 10 milhões só para combater o Covid, só para Dourados. Além de todos os municípios também receberam recursos, de acordo com a sua população, para fazer esse enfrentamento. Foi através da Portaria 480, Ministério da Saúde, Portaria 774, Ministério da Saúde, emendas das bancadas estaduais, emendas das bancadas federais. Então, nunca houve, na história do enfrentamento a uma doença no país, tantos recursos como estão sendo canalizados para a gente enfrentar o Covid. Agora é a hora da área técnica, dos profissionais de saúde se unirem para dizer, nós somos fortes, o SUS é forte, nós vamos conter o Covid onde ele estiver. E agora é um olhar mais próximo, um olhar muito atento. E a nossa presença aqui significa isto. O governo do estado está aqui presente para, juntos, a gente derrotar o nosso inimigo comum, que é o Covid-19. O senhor falou de política, eu vou explorar só para finalizar, secretário. O senhor abriu mão recentemente a pedido do governador de uma futura pré-candidatura à Prefeitura de Dourados. O senhor tem um nome agora para apoiar, um nome que o senhor vai caminhar junto ou não? Eu queria passar ao largo da discussão de política. Política precisa ser discutida em outro ambiente. Eu vim aqui para discutir a política de saúde e dizer do enfrentamento do Covid-19. Nós vamos ter tempo para discutir a sucessão de Dourados e, certamente, a gente terá meu apoio aqui na pessoa que estiver melhor preparada para os grandes desafios que Dourados necessita a partir de janeiro de 2021. E PINCION 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 PINCION